O processo de criação em três etapas do chamado estoico. O que é um processo de criação? Como as coisas são criadas? Como tudo é criado? Como esse celular seu foi criado? Como essa cadeira que você está sentado, esse veículo que você está dirigindo, foi criado? Como essa televisão, o avião, o automóvel, a sua casa, o seu elevador, o copo, o prato, a comida que você está comendo? Como todas essas coisas foram criadas? Você já parou para pensar nisso? Existiu um processo para a criação de todas essas coisas. Existiu um processo comum a tudo isso. A tudo que jamais foi criado no universo. Existiu o mesmo processo de criação de tudo. Das estrelas à batata do McDonald's. Tudo foi criado da mesma maneira. Qual é o primeiro passo dessa criação? Qual é o primeiro formato? Deus, o Criador, a Fonte, o Universo. O que é que você quer chamar, usou para criar lá? Porque é a mesma coisa que a gente usa para criar aqui. Você tem acesso ao pensamento. Tudo começa com o pensamento. O que é o pensamento para nós? O nosso pensamento é a gente ativar a nossa máquina, que é o nosso cérebro, e nos conectarmos ao mundo das ideias. O que é esse mundo das ideias, definido por Platão? Aqui a gente não entra em nenhuma questão religiosa, mas é o mundo além de nós. Onde todas as coisas vêm. Uma cadeira no mundo das ideias é uma cadeira perfeita. E a gente tenta reproduzir vários modelos de cadeira aqui, que nunca são perfeitas. No entanto, no mundo das ideias, o conceito de uma cadeira é perfeito. Então, tudo começa nesse mundo das ideias. Esse é o primeiro passo da criação. Então, quando o Santos Dumont descobriu o conceito do avião, ou os Wright Brothers, eles se conectaram lá, no mundo das ideias. Quando quem inventou o carro, não sei quem foi, se conectou lá também, ou Henry Ford, quando ele levou o carro para mais gente, com a toalhinha de montagem, ou o ônibus espacial, ou a televisão, qualquer coisa que foi criada, o caderno, o lápis, alguém se conectou ao mundo das ideias. E o que essa pessoa fez como segundo ato? Ela verbalizou isso. Então, o segundo passo da criação, a primeira é o pensamento. O pensamento é a conexão ao mundo das ideias. Daqui a pouco a gente vai aprofundar em como que a gente ativa melhor esse pensamento, como que a gente melhora essa conexão. Mas esse é o primeiro ato. O segundo ato é a palavra. O que é a palavra? A palavra é a verbalização desse momento. Porque se você pensar, se estiver de frente para mim, olhando para os meus olhos e pensando sobre alguma coisa, você pode estar tendo uma ideia de criar um negócio incrível, a combustão ao oxigênio. Você pode estar pensando e olhando para mim. Mas se você não falar nada, se você não escrever nada, eu nunca vou saber o que você está pensando, a menos que eu tenha um dons psíquicos. Mas até para mim saber o que você está pensando, isso vai ter que chegar de alguma forma verbalizado para mim. Então, o segundo ato da criação de todas as coisas é a palavra. A palavra é um pensamento expresso de alguma forma. Seja por escrita, seja verbalizado. Se for verbalizado, ele vai ser falado e se perdido. Se for escrito, ele vai ficar ali. Se for escrito, ele vai estar... tem densidade. As palavras são muito mais densas que os pensamentos. Eu, se eu olhar para você, se eu tiver... Se eu só olhar, a gente pode exprimir palavras com gestos, né? Eu posso te fazer uma cara de que eu estou te xingando, você vai saber que eu estou pensando mal. Uma cara de amor, ou de tédio, ou de ódio. Porque já é uma verbalização. No entanto, se você não estiver vendo a pessoa, não tem como passar essa palavra, né? Não tem como verbalizar. No entanto, se ela escrever em algum bilhete, se ela mandar um e-mail, se ela escrever um WhatsApp, ou se ela mandar um áudio, ou se ela ligar e falar, ou se você falar, já passa a ter força. Há palavras? Quantas palavras, quantas nações já entraram em guerra por conta de palavras? Quantas guerras já foram paradas? Quantos casamentos destruídos pela palavra? Quantos amores conectados pela palavra? A palavra é muito forte, a palavra é muito mais forte do que você imagina. A palavra é o segundo ato da criação. É a segunda parte da criação. É o que exterioriza o pensamento e coloca toda essa dinâmica em andamento. Ela é o segundo ato. Porque a gente vai falar como que a gente pode se beneficiar desse segundo ato de uma forma tão simples que você vai falar, não é possível. Que é tão simples e tão poderoso. Essa ferramenta que eu vou te falar ao final. Mas ela é. É muito simples. E muito poderosa. Porque você está saindo do primeiro fato, do primeiro momento da criação, que é o pensamento, e entrando no segundo momento, que é a palavra. Qual que é o terceiro ato da criação? O terceiro ato da criação. Criação cria ação. De criar a ação. O terceiro ato da criar a ação. Da criação é a ação. É exatamente a ação. A ação são aquelas palavras em movimento. As palavras são pensamentos manifestados, estruturados. Os pensamentos são as ideias formadas, que vieram do mundo das ideias. As ideias, energias reunidas. Se você vir andando para trás, as ideias, energias reunidas. As energias são forças liberadas. E liberadas de onde? De Deus, o começo. E o fim é Deus. Então, libera essa força que vem em forma de energia. Que vem estruturada em palavras. Que vem estruturada em movimento. E que se torna a ação. E no final do dia você tem esse celular feito. Aí, para você ficar assistindo esse vídeo. Então, o que acontece? O terceiro ato da criação é a ação. Pensamento. Palavra. Ação. Veja que simples esses três momentos. Essas três fases. A primeira fase. Como é que você pode melhorar a sua vida? O que a gente tem feito dentro do chamado estoico? Na nossa imersão e nos nossos encontros semanais. Você pode se inscrever, participar conosco. Começar a colocar a sua vida em ordem. O que a gente tem feito para nos ajudar na primeira fase da criação? A gente tem aprendido a meditar. A fechar os olhos. Se conectar com você. Através de viagens mentais e de metodologias que eu trago. Para que você consiga silenciar a sua mente. Nós falamos nos episódios anteriores. Sobre como nós somos um ser triplo. Então, como ser triplo. Você tem que aprender a silenciar a sua mente. Para a sua alma poder se conectar. Para você se escutar. Essa é a realidade. Então, com as meditações. Com as viagens mentais. Com os exercícios históricos que eu trago. Eu vou te ajudar nessa conexão. Você vai ter muito mais força no momento da criação. Você vai conseguir se conectar com muito mais profundidade. Com muito mais clareza. Com muito mais visão. E com muito mais propósito. Dentro do que realmente importa. Então, essa é a primeira etapa. A segunda etapa. Depois que você aprender a fazer isso. Na segunda etapa. Nós vamos aprender. Como a gente pode trazer isso para a palavra. Escrever isso. Você já aprendeu a escrever. Eu tenho certeza. No pré. Você vai ver a importância daquilo. Que você nunca deu tanta importância. Você vai entender na prática. A importância de ter um diário. O que é um diário? Você escrever seus pensamentos. Suas ideias. Suas objetivas. Você trazer isso para a prática. Tem um estudo realizado na Universidade de Yale. Em 1953. 60, 70 anos atrás. Foi realizado esse estudo. E perguntaram para todos os formandos. Eles começaram a pegar ali dentro desse estudo. Quantos por cento deles todos. Na Universidade de Yale. Tinham anotado as suas metas e objetivos. Ou seja. Tinha um claro que queria anotado mesmo. Eu quero ser o melhor profissional desta área. Eu quero me formar nisso. Eu quero ter uma casa no lago. Na praia. Na fazenda. Eu quero ter um avião. Eu quero ter um helicóptero. Eu quero ser dono de uma empresa X. Eu quero ser campeão em basquete. Eu quero ser... Anotado. Anotado o que você quer realmente. Não só pensado. Não na primeira fase do pensamento. Mas anotado. Ali. Mesmo que simplesmente anotado o seu desejo. Quantos por cento tinham? Apenas 3% das pessoas tinham as coisas anotadas. 3% só. 20 anos depois. Eles chamaram essas pessoas novamente. Dando continuidade ao estudo. E vejam só o que eles perceberam. Que os 3% que tinham seus objetivos e metas anotados. Há 20 anos atrás. Valiam mais economicamente. Do que os 97%. Somados. Vejam isso gente. Do que os 3% que tinham anotado. Tinham mais dinheiro e sucesso e fama. Eles analisaram esse primeiro ponto. Em dinheiro apenas. Valiam mais do que os 97% somados. Olha a importância. Vocês acham que é por acaso? É sorte? Ou vocês acham que é método? Vocês acham que é algo que dá para você implantar na sua vida também? Olha que coisa incrível. E mais. Eles mergulharam. Continuaram esse estudo. E viram que esses 3% tinham uma qualidade de vida. De satisfação. De felicidade. Maior do que os outros 97%. Não sei exatamente como é que foi avaliado isso. Tem várias formas de medir a felicidade. Tem outros estudos de Harvard. Muito interessante nessa linha. Mas mostraram que no geral esses 3% eram mais bem resolvidos. Ah, você fala lá porque era mais rico. Não. Tem gente muito rico e muito mal resolvido. Pode ter certeza. Então não era isso. Eles tinham os formatos ali de ver a relação com a família, com os amigos. A satisfação. Então vejam isso, gente. O segundo ato, a palavra, esse diário, dentro do chamado estoico a gente mergulha nisso. Eu vou trazer alguns exercícios para você pegar o hábito. E vou te trazer exercícios práticos para a gente entrar no terceiro ato da criação. Que é a ação. Você ter coragem para agir, para se movimentar, para sair da inércia. Coragem para pegar aquele pensamento, anotar num diário, numa agenda, num bloco de notas. Transformar aquele objetivo em metas. Transformar os metas em plano. Transformar o plano em execução. E agir. E sair para a vida. E conquistar aquilo que você merece. Aquilo que você quer ter. Venha participar conosco. Faça esse convite agora, dentro do chamado estoico. Se inscreva agora. Não procrastine. Clique no botão abaixo. Se inscreva. Você vai ter, pelo valor semanal, menor do que o de um salgado e um refrigerante, a oportunidade de ver todo o material participar ao vivo comigo, de 12 imersões. Ter acesso a todas as apostilas, metodologias que eu vim desenvolvendo ao longo desses 46 anos. Dentro do mercado de tecnologia, como empreendedor Endeavor, com tantas 22 empresas que eu já tive. Você vai ter acesso a tudo isso para você usar, sem risco algum, por 30 dias. Se você não gostar, se você não achar que foi transformador. Mas vamos lá, eu não estou dizendo se você não achar que foi ok. Você falar, Léo, não foi transformador para mim. Você não vai ter custo algum. Eu vou te devolver 100% do seu investimento. E você ainda vai poder continuar com acesso a tudo. Para que isso, de alguma forma, te ajude ao longo da sua vida. Então, te faço esse convite. Vai estar aberto aí por tempo limitado. Se inscreva e venha participar comigo. Dessa mudança, desse chamado para uma vida melhor. Te desejo um dia de abundância e paz. Léo, eu venho por meio desse depoimento aqui te agradecer imensamente. Pois a forma como você fez criar essas sete lentes do conhecimento histórico, nos ajudando a penetrar nesse conhecimento, a utilizá-lo no nosso dia a dia. Está me ajudando em muito a superar essa fase. Fase de término de relacionamento. Fase difícil. Onde a gente sofre muito, onde é difícil. Estou aqui para agradecer pela imersão, por esses sete dias de encontro. Realmente foi uma semana maravilhosa. Pelas meditações. Eu realmente precisava dessa pausa na minha vida. Meu nome é Leandro Sarri, tenho 43 anos. Sou de São Paulo, capital. Sou empresário. Queria agradecer. Agradecer ao Léo Simão. Trouxe para a gente uma ferramenta e uma filosofia maravilhosa. De uma forma tão prática. De uma forma que nos traz uma transformação imensa. para a gente aplicar no nosso dia a dia. Tanto na parte profissional, como na parte pessoal também. Estou passando aqui rapidamente para prestar meu agradecimento. Aquela imersão que tivemos durante esses sete dias. Ela foi e está sendo uma importância muito grande para mim. Eu já faço terapia desde 2011. Foram vários acontecimentos, perdas de vários parentes de primeiro grau. Irmã, pai, etc. Então era muito difícil lidar com o luto. Meus meses atrás eu tive crise de pânico. Crise de ansiedade. Essa correria da nossa vida. A gente acaba se desencontrando. O estoicismo me ajudou a encontrar um novo caminho. Mais tranquilo, mais focado. Volto com esse tempo. Eu acho que eu volto até inicial. Saber o que a gente quer. Como a gente quer produzir a nossa filha. A terapia cognitiva comportamental e tal. Ela visa isso para o paciente. Ela quer que o paciente cada vez mais enxergue a vida que é uma luta constante. É um desafio diário. E quando eu levo para ela agora essas questões de como o estoicismo tem me ajudado, de como tudo tem feito sentido, de como eu já queria ter esse conhecimento há muito mais tempo. Teria sido muito mais fácil para mim em outras situações. Ela até cogitou lá. Agora ela falou, olha, eu já posso te dar alta. Porque você entendeu o significado da coisa. Você já está lidando com conflitos que eu te conhecendo sei que você ia agir de outra forma. Reagir, explodir, tentar resolver de uma forma que agora você já fala é aquilo, né? Posso mudar? Posso. Posso. Se eu me estressar com isso, vai mudar alguma coisa? Não. Então vamos ver o que está ao meu alcance e vamos seguir. A imersão nos proporcionou da gente usar o estoicismo mais ainda na prática, de uma forma assim que você consegue aplicar ele no seu dia a dia, nos problemas cotidianos mesmo. De uma forma assim incrível. Eu fiz a imersão, ela fica gravada e quando a gente acabou a imersão eu continuei imerso. Eu refiz toda a imersão e fui refazendo todas as atividades, os propósitos e foi muito bom para mim. E tem sido muito bom e vou continuar. Então essa ferramenta tem me ajudado bastante. Então muito obrigado. Eu recomendo a todos esse curso. Já estou compartilhando com a minha família e com meus amigos. A imersão mexeu tanto comigo, né? Assim, nos meus 42 anos não tinha nenhuma tatuagem e despertou o desejo de querer registrar na pele dois pilares do estoicismo. É maravilhoso, transformador. Vale a pena. É o investimento. Investimento pessoal e profissional. Eu senti uma pontinha de ciúme da minha psicóloga por conta do estoicismo, mas foi por um bom motivo. Uma coisa que é um objetivo alcançado. Mais uma pessoa que conseguiu superar uma luta que estava sendo travada há anos. Então acho que é isso. Acho que o estoicismo abreviou um caminho aí e alguns anos de terapia. Agradeço ao Léo aí pelos ensinamentos e aos amigos também pela troca que nós tivemos. Então, assim, agradeço muito o grupo que está se formando da imersão, aos colegas novos que acabei fazendo amizade. E desejar que os próximos, as pessoas que chegarem na comunidade, sejam tão agraciados como nós fomos e com certeza serão. E obrigado a esse movimento bonito, grande que você está criando. Obrigado a todos. Um grande abraço. E nos vemos no próximo.